Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Teresca quem fala com vocês é o Igor Tamo de volta na nossa série de semana de estudar dia 21, dia de horda Cadê o André? Tá perdido André? Não, não estou. Eu estou preparado Caralho, e esse grito aí mané? Tá até vontade de morrer É De que lado eles vão vir? Eu espero que desse, né? Porra André, atroslaram a gente, hein? Ah não, sério? Fica daí, fica daí, fica daí olhando, vê se eles vão aparecer aí Eles estão por lá, ó Ah, ferrou, cara, nem completou Ih, tamo trouxelado Ah, que troxelado Levemente aqui Nossa, o vídeo é triste, sabia? Mata o que der, hein, Gui, vambora Ah, cara, ele te botou duas camadas ali É, do outro lado tá mais forte, né? Ah 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 Ah, mano, tá muito ruim, não Ainda? Eu tenho um presentinho aqui pra eles Se eles se mostrarem muito, é, engraçadinhos Uma gasosa? Não, tão legal quanto, eu diria Ah Na carocha Eita Olha o militar aqui, ó Ah, ah, ah Deu Bate de militar Tô batendo, cara Tô na nuca Caraca Ah, não estou crendo nisso, cara O que que houve? Por que vieram desse lado, não faz sentido Ah, besteira, é isso, cara Hum, é, passeio de nível Hum, ó, biado, deixou um golpe Ah, ele tá batendo um muro já, esse desgraçado Pura a cara dele Pura a cara dele Hum 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 Tá nem aí pra você, geral É É Cara, mas eu escuto um cachorro, mas não tô vendo o cachorro Eu vi um que foi pelo rio ali Será que spawnou dos dois lados? Hum Hum Eu tenho um no rio É? Aham Eu vi Ele não tá fudendo com a fundação da Claudia, não, né, cara Não, eu reforcei Eu vou lá conferir Caralho, teu vomitador Teu vomitador, André, vem pra cá Tem um desse lado aqui também, só que é só um Que morre no espalho Ih, rapaz, vem em mim o jato Matei já, matei já Vem em mim o jato Oh, cachorro, cachorro Mata ele, porra Pronto, morreu Tanta puta, de zumbi que puta puta Ah, outro vomitador Outro vomitador Oh, os zumbi aranha, zumbi aranha Subi aqui, subi aqui Entendeu? Aqui embaixo Matei, matei O zumbi aranha não, eu tô matei em mim Não, não tô falando do zumbi aranha Tô falando do policial, porra Muito mais perigoso É, ele tava lá no suado, o zumbi aranha Ei, eu tenho a tela de você, eu tenho a tela de você Ai, caralho, morri Eu falei Mãe da puta, ele tá onde? Agora morreu Caralho Mano, eu fico com 19 de vida, mané Eu vou pegar material pra construir Pra consertar o muro Tá Filha da puta Diga uma coisa aí Tá na hora, tá na hora Olha como eu sou maluco Olha como eu sou maluco Esse cara Caralho 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 Sobrevivi, fui lá Fazer o loot no zumbi No zumbi poliça E sobrevivi, moleque Ó, e eu sou cauteloso, ó Com o consertor do muro Muito bom, cara Eu vou sair pra consertar o muro Que eu sou o dedão construtor Não importa o dia Não importa a hora Boa sorte Aí, ó, aí, ó Eu vou lá conferir o outro lado que eu tô descrente ainda Eu vou, tá Vai lá, então vai lá Não, aqui, até que aqui na frente da Claudia Desse lado aqui, não tá muito ruim não É, aqui também não tem nada Só tem um zumbizinho que eu vou matar na porrada Desse, só pra matar ele na porrada Tá bandido, hein Ah não, já morreu Ah tá, isso agora tá explicado Que que é, tá louco É verdade Ah, tá o muro Mas eles já estão mortos, eu li, não é verdade? Todos estamos matando mortos É verdade Eita Recuperou a vida, cara Espera aí Esse cara Caralho, tá tudo, tá tudo, como Morrendo um pouco aqui É estranho isso aí, mano Que 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 faço? Ah, tá meio A calda da magia você tá fazendo seu trabalho Irmão Caralho, o muro ficou aqui Estou aqui, estou aqui Ah Ainda tem você, cara Deixa ele, deixa ele, deixa ele Foca lá, foca lá, deixa ele Eita, me deu porrada Caramba Consegui quebrar a perna De novo Isso que eu tô Ih, rapaz Porra, não acredito, André O que cai? Eu tô travado aqui em alguma coisa Agora não dá Tem zumbi aranha em mim Ah, vou morrer Caralho, eu tô travado Ah, jogo Pelo amor de Deus Eu vou morrer também, porra Eu tô travado Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Deixa eu morrer, meu Deus Eu tô atras de tudo Ah, não Ah, isso, me soltei Mas eu vou morrer Caramba, demora Eu vou morrer, eu vou morrer Caramba Esse jogo aqui, mané Vai tomar no cu, cara Cara, eu fiquei bugado ali Travado, eu não podia andar Que absurdo Tu morreu, eu tô indo Morri, vamos renascer na velocidade da luz Pegar as coisas e ir lá, mané Eu também morri Cara, que escroto Porra, vai se fuder, cara Zumbi aranha imortal Não, nem isso O pior é essa porra Que eu tô travado Porra Isso já não é Não é a primeira vez Que você trava ali Pois é Porra Troço escroto Já entrou o zumbi aranha aqui de novo Já vi Já vi Ah, também caiu uma... Eita Errou aí Errei Morre não, filho da puta Arredo Porra Eu tô sangrando Vou ter que subir Então eu vou morrer de novo Protege aí, protege aí Tô batendo no muro Eita Eu vou me mostrar Caralho Batei com Deus Como é que ta isso ai? É, mais ou menos né Na moral, sai dai Andréa Que isso hein Falei pra tu que eu tinha um presentinho Então você é a mulher Kinder OV A famosa Caramba não pare de rodar ai Caralho hein caralho Que isso Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Olha isso cara Rapaz zuera não é possivel Ai meu papaizinho querido Bom to chegando ai Cara precisamos de outro presentinho se tiver Eu tenho né Tem que ali pegar meu brasbon Bota ali que eu ativo Bota ali que eu ativo Que ta intenso aqui Bota ali bota ali Toma aqui vem cá Esses ai são todos que eu tem Tá Oh eu caí Porra Andréa Eita Eita que pariu ele se matou Eita que pariu ele se matou Eita que pariu 3 Caramba caralho Eita que pariu Tava riado e de repente ele levantou Estranho Sua paz não Tu mostrou várias coisas Porra Pior que eu te dei todos os meus bagulho Tu conseguiu ir lá e perder Pior que eu perdi Pior que eu perdi Não sai forte atualmente Estão atras de tu Eu não sou de cama no mochila Não morre não senão ela vai sumir Sobe de volta cara Onde que ta a mochila? Ah ta aqui Ah deve pegar daqui Ela voou Me devolve as flechas ai Tá Mas antes Deixa eu sair daqui primeiro porra Ah Ué Ta atirando por que? Ah Atirou Ah Peguei Como é que... Ah aqui Pegou? Pegou Tem que botar mais um bloco ali Tem que botar mais um bloco ali Tem que botar mais um bloco É fudeu 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 Ah Vou pegar um bloco Ah Caralho Parece os trapalhões viado Cadê o bloco? Cadê o bloco disso? Ah ta aqui Invadiu ai ou não? Invadiu Eu to com um bloco aqui Botei Eu to apanhando Eu to correndo Que eles estão aqui Tem gordão ali cara Poxa Ih caralho Mulher que a gente ta vomitando pra dentro da Claudia Ah Já quebraram o bloco que eu botei Me ajuda aqui Eu tenho que acertar aquele bloco Morri Eu morri também Minha mochila caiu lá em baixo Que beleza Caralho Caralho Deu tudo errado cara Os caras vão destruir porra da Claudia Fudeu tudo cara Não Ta só no silicone por enquanto Eu vou ter que ir lá em baixo buscar a minha mochila cara Nem perco mais o wellness cara Eu também não Eu to com 100 aqui carladinho Ah mas ele morreu o gordo Que bom né Ah tem um ali em cima ainda Tem outro gordo ali mano Caralho filho da puta Joga pistola aqui E que não tem um ali em cima Vá para ele Ah Acabou 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 Ah vem 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 Corre daí, porra! Ah! Filha da puta! Caralho, mano, o bagulho tá doido, André. Aí, caiu no spike, arrumado. Eu vou lá dar up naquele negócio. Eu vou dar up com o negócio e a gente tá saindo. Por que eu preciso de madeira com o bolso de frame? Caralho! Aí, dei up, dei up! Ah, quebraram o outro aqui! Ah, tá vindo e-mail, tá vindo e-mail! Morreu! Caiu lá embaixo também a mochila. Caralho, defunto! Ah, é, você morreu mesmo com o tasquinho, eu sou arrombado. É difícil, mano. Tá vindo e-mail! Morre! Caralho, ele montou essa moto aqui, mané. Hã? Tá de brincadeira essa moto aqui, cara? Ele anda pra caralho! Que que é isso? Tô tomando- Moleque, o zumbi anda mais rápido que a moto! Caralho! Caralho! Que moto pangaré do caralho que foi essa? Rapaz, o que fez aí, ó? Caralho! Que moto lixo! Fudeu! Aaaaah! Consegui! Nossa! Que policial aqui! Caralho! Minha mochila caiu na água! Sabotão que é horroroso! Caralho! 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 A gente tem meu mochilo, ah tá ali Ah, cadê a gente aqui? Cadê a gente aqui? Ah, peguei, peguei, peguei Preciso de antibiótico A gente tem que acertar esse muro, cara Cadê os antibióticos, caralho? Cadê o mel? Mel, pronto Mel Mel Caralho, André Pega a combustão de frame, pega a combustão de frame Pegou o caralho Ah, que morreu de novo Sai Ó, peguei, sei o mateu Não, se eu pegar o mateu não Tu pegou meu mateu não? Tu é explosiva? Tem mais zumba Peraí Bata o kill, bata o kill Peraí 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 Bata o kill, bata o kill Peraí Porra, tá complicado isso aqui, hein, cara. Nem percebi. Azul berê, cara. Caralho, cachorro aí, ó. Cachorro vai subir, ele vai subir. Só mochila calma embaixo de novo. Ai, cara. Caralho, moleque. Na moral, isso é pra gente aprender que tem que fortificar todos os lados, cara. Se fosse pro outro lado, ele ficava tranquilo, mano. Acabou a munição da pistola. Ai... Bom, 5 horas da manhã, cara. Vai acabar já. Pelo menos isso. Caralho. Lamentável essa. Você tá totalmente sem arma, né? Olha aí, cara. Vai morrer aí, cara. De novo. Não faz mais diferença, né? Eu vou ir ali embaixo, eu vou pegar e vou fugir. Ai, ai, ai. Eu não. Pausei o jogo sem querer. Pausei o jogo sem querer. Olha, deu certo. Caralho. Amanhece logo. Tá meia hora. Tem mais baú de gasolina lá. Barril. Eu não sei. Ai, ó. Quebraram o bagulho e estão entrando na pulha agora. Fudeu, André. Vaza. Eu já vazei. Vamos aqui pro último bastião. Ele sobe a escada, cara. Filha da puta. Zumbi maldito. Sua mãe é minha. Fudeu. Caralho. Tá fudeu. Eu tenho que amanhecer. Tá fora. Ai, bateu em mim. Ainda bem que já sou 5 e 40, né, cara. Mas esse tempo que não passa. Ai, caralho. Que susto, André. Porra. Caralho. Eles invadiram mesmo, mané. Na mão grande. É, gente. Não tava preparado pra isso. Então tá. Filha da puta. Tem que consertar até o Mario Maker ali, mané. Eu fui dar uma martelada no zumbi. Daí uma martelada no Mario Maker. Eu vi, eu vi. Eita! Que que é isso? Filha da cirandinha. Ai, 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 ai. Vai amanhecer, vai amanhecer. Caraca, mané. Machucaram a Claudia. Ai. Tô comendo 5 de vida. Caralho. Agora é só fazer limpa. É, né, na verdade, a gente ainda precisa se livrar de alguns zumbis, né. É. Tem um monte na Claudia aqui ainda. Caralho. Caralho. Cadê? Eu tenho que ir no meio. Tem um monte na Claudia aqui ainda. Sim, tem um monte na Claudia. Cadê eles? É o que? Eu sou inútil, cara. Hã? É o que? Ficou a perninha. Eita! Pau! Foda-se que eu to dando tiro de shotgun e queima roupa no zumbi. Eu peguei esse martelo. Vai lá do outro lado, vai lá do outro lado, vai lá do outro lado. Vai lá do outro lado, cara. Não tem ninguém lá do outro lado. Claro que tem, porra. Temos batendo a porra toda aí, cara. Como é que tem ninguém? Onde, cara? Não tá ouvindo, não? Eu tô, mano. Não sei onde. Ah, tá atrás de mim. Vamos descer aqui. Fazer loot agora, né? O que resta, né? Depois de sermos arrombados. Caralho. A calda tá um pouco ferida. E é que você deixou minha toca, cara? Você utilizou e ela ainda falou mal. Ela tem sentimentos, sabia? Tá aqui do outro lado, tá aqui do outro lado. Ih, caralho, monte de livro. Ah, vou aprender a fazer faca agora. Tu já sabe, né? Sei. Eu vou ali pegar material pra reconstruir o muro. É, vai lá. Caralho, o bagulho ficou esquisitaço. Mas pelo menos não bateram no alicerce. Aí já tá ótimo. Sim. É. Nossa, eu tenho que chelar, ó. Poxa. Ó, um livro aqui, saiu. Pegou o livro? Era o quê? Era um mapa de touro. Você tem que ler porque você tem os negócios, ó. Pega aí. Aí, ó. Não, mas dá pra narrador... Eu já li esse, Rafael. Do Rafael, eu já li. Tem que ir lá fazer a missão do Rafael e depois ler. Tem que ir lá fazer a missão do Rafael e depois ler. Ih, olha aqui. Arrombaram aqui, hein. Onde? Embaixo, ó. Ah, é. Ah, é, não. Aí eu dei um tiro de... De... De míssil também. Essa aqui é... Essa aqui é minha. Cadê a tua motoquinha? Alerta pra caralho. Não sei, você falou usou. Ah, foi essa aqui mesmo. Abusou. E aí não perdeu ainda. Olha essa merda andando, André. Na moral. Vamos bater corrida? Isso aqui, caralho. Vamos bater corrida? Ai, vai, vai. Vai. Vai, vem aqui do meu lado. Um, dois... E olha lá, vai, 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 vai. Ah, não, não, não. Vai, 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 vai. Corre, corre. Vai. Corre. Tu corre mais do que a moto, cara. Olha lá, cara. É o motor dela, é muito ruim Esse é o tipo de material que eu tenho que trabalhar Caralho, a minha moto eu botei aqui na garagem da casa dos outros É isso mesmo, tá aqui E o outro lado tá intacto, que a gente mais colocou coisa O que? O lado que a gente mais colocou coisa tá intacto É Bom, fica pra próxima, né Ou não Puta que pariu, essa foi foda, hein Aqui, aqui tem um monte de negócio Ouça os zumbis Deixa eu matar esse daqui A parte boa que eu passei de nível pra caralho Morreu pra caralho também, né Um pouco Isso eu morri três vezes, cara, mó merda Pô, eles invadiram o barraco com raiva mesmo Invadiram até aqui? É Ah! Ah! Tchau, tchau.